Fala rapaziada, a noite tá aqui no topo do top bruto aqui ó, a galera anda em, cê louco cara, acabamos de sair lá de Bueno, já estamos aqui e os caras já tá aqui cara, foi a largada 8 e meia lá agora são 9, 9 e 9, os caras já tá aqui cara, bruto em, cê louco ó, esse baranda demais, cê, tem que tomar, vindo, vem o heno lá embaixo galera, vem o heno, tem que vir, um heno, sei lá que é o meu obstáculo, bruto Serra rapaziada, mentalidade aflorada aí Os caras anda cara, Deus o livre A subida aqui é feia galera, não precisa ir, vem vindo pelote aí galera Vamos lá, 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 vamos Para lá, compil. E aí, Gaboclo, está cavalo mesmo, hein? Você é louco! Vai lá, campeão, vai lá! É só descer daqui a pouco. Vai lá, gambá, chupeta, vai lá, campeão. Vai que agora é só descida. E aí, galera, revina. Aqui a subida é bruta, hein? A subida é o top bruto, galera. Vai lá, galera, já que vai descer aí, vocês pegam a folguinha, hein? E aí, vocês fazem sucesso! Vocês fazem sucesso andar distante aí, você é louco! Ah, vai! dockou rock nada, quase se despido. Vamos lá, vamos lá. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Ah! Acabando, campeão. Acabando, campeão. Isso aí, campeão. Acabando aí. Vai dobrar a hora. Vai ter um descansinho ali, cara. Vamos lá. Vamos lá. É mole não, hein? Vai lá, campeão. Tá quase, isso mesmo. Não vou parar não. Isso aí, mano. Bora lá, campeão. Isso aí. Ai, ai não. Vai que tá acabando. Não deu sal agora, cara. Chamou uns 10 lá pra frente.